Ontem pra hoje a região Faxinal, lá vem o vento, chuva e granizo, chuva de pedra, Igor. Isso foi ontem à noite, durou 15 minutos, somente 15 minutos, mas castigou o Faxinal no Vale de Ibaí, tá bom? Uma hora é só pra você ter uma ideia, chuva de granizo e ventos fortes. Duas mil casas foram atingidas. Sal, a maior parte dessas residências ficou destelhada, ou seja, a Prefeitura de Faxinal já começa essa mobilização pra ajudar esses moradores que foram atingidos com esse temporal que aconteceu ontem à noite. Nas próximas horas, a Prefeitura de Faxinal deve decretar o estado de calamidade justamente para conseguir um aporte do governo do estado. Com esse decreto, nas próximas horas, o governo do estado deve enviar, então, ao Faxinal, um caminhão com telha de eternite, justamente pra conseguir aí cobrir essas casas que foram destelhadas. Além disso, a própria população está fazendo uma força tarefa social, ajudando os moradores que foram afetados com esse temporal ali na cidade. Mas, segundo a Prefeitura, o decreto de calamidade deve ser decretado já nas próximas horas justamente pra isso, Sal, pra pedir esse apoio do governo do estado, porque a situação por lá foi bastante complicada. 15 minutos com chuva de granizo e ventos fortes, mas que castigou a cidade, viu, Sal? Tá aí, deixa eu falar com o Igor aqui, só pra você saber, Igor, ó. Viu? Maringá faz 20 dias que teve temporal, um monte de casa, tudo arrebentada com a ceia de eternite. O governo mandou uma telha pra Maringá, entendeu? E vai por ano, faz quase dois meses que teve um temporal lá, agora que chegou as carreto. Faxinal pode esperar que a carga de teia vai demorar, não é porque... Ah, decretou calamidade pública, vai vinteia lá de Curitiba, não.